Olá, boa noite, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro tenta localizar um grupo de brasileiros que desapareceu depois de deixar as Bahamas com destino aos Estados Unidos. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, lá está o repórter Paulo La Salva, que traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Malu, boa noite. Bom, a informação foi repassada pelo Ministério das Relações Exteriores no fim da tarde por meio de uma nota. Nessa nota, o Itamaraty afirma que vem atuando em relação ao caso do desaparecimento desses brasileiros que supostamente teriam feito essa travessia entre as Bahamas, que é um país do Caribe, e Miami, nos Estados Unidos. Esse trabalho vem sendo feito pelo Ministério das Relações Exteriores desde o último dia 15 de novembro, quando recebeu a primeira consulta feita pelos familiares desses desaparecidos. Desde então, o Ministério das Relações Exteriores informou o caso à Polícia Federal Brasileira, à autoridades migratórias dos Estados Unidos e das Bahamas e às guardas costeiras dos dois países. E vem trabalhando em conjunto com essas instituições. Mas, até agora, não recebeu nenhuma informação conclusiva sobre o paradeiro desses desaparecidos e nem sobre essa suposta embarcação que teria feito o traslado de Nassau, nas Bahamas, para Miami, nos Estados Unidos. Mesmo assim, nessa nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que continua trabalhando, compartilhando informações com autoridades dos Estados Unidos e das Bahamas e prestando todas essas informações e esclarecimentos aos familiares dos desaparecidos. Nessa nota, o Ministério das Relações Exteriores também diz que não pode fornecer mais detalhes sobre as pessoas desaparecidas. Isso em conformidade, em respeito à lei brasileira e para garantir a privacidade dessas pessoas. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E a primeira semana da Operação Fim de Ano, que ocorre em 15 aeroportos brasileiros, terminou com 86% de pontualidade nos voos. A pesquisa é da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. O índice médio de satisfação do passageiro no período foi de 4,28 em uma escala de 1 a 5. Cerca de 4 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais. E a expectativa é de que até o dia 8 de janeiro, 13 milhões de pessoas passem pelos 15 principais aeroportos do país. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicou hoje mudanças nos contratos de concessão de seis aeroportos e esclarece que essas alterações não vão afetar as tarifas aeroportuárias pagas pelos passageiros. E as contas do governo central, que inclui o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, tiveram déficit no mês de novembro. A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou hoje que a medida que limita os gastos públicos vai ajudar no equilíbrio do orçamento. Após um resultado positivo de mais de 40 bilhões de reais em outubro, o saldo das contas públicas voltou a cair em novembro. No mês passado, as despesas do governo superaram uma arrecadação em mais de 38 bilhões de reais. A receita teve queda de mais de 7% em novembro. O saldo negativo nas contas do governo é causado principalmente pelas despesas da Previdência Social, que gastou quase 145 bilhões de reais a mais do que arrecadou entre janeiro e novembro deste ano. Já o Banco Central e o Tesouro Nacional apresentaram resultado positivo de cerca de 50 bilhões de reais no mesmo período. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, a medida que limita o aumento dos gastos públicos nos próximos 20 anos vai ajudar no reequilíbrio das contas públicas. Qual é o nosso grande objetivo? Asegurar que as condições macroeconômicas do Brasil sejam favorecedoras a um maior crescimento. E esses primeiros 10 anos de vigência da PEC vão garantir uma estabilidade da dívida pública que ainda crescerá um pouco nos próximos 3, 4 anos. O que acontece? Nos 10 anos subsequentes, mantida essa disciplina, essa dívida tende a se reduzir, a cair e a voltar a patamares onde nós temos aí uma percepção maior de sustentabilidade da dívida, de condições macroeconômicas mais favoráveis. E nós ficamos por aqui, voltamos às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também na NBR, a TV do Governo Federal.